Olá pessoal, será que toda terapia é boa, faz bem para a criança? Me preocupou muito essa semana ter lido um artigo de Asperger's, de adultos com autismo que são tratados há anos em países muito desenvolvidos, em outros países, que já tem terapias para autismo há muitos anos. Agora, esses autistas cresceram e eles têm falado algumas vezes que as terapias que eles receberam lá atrás não foram legais, que eles se sentiam invadidos, agredidos e que era extremamente aversivo para eles fazer determinadas coisas encurralados, presos, sem poder sair, de um jeito chato e ruim. Isso é a última coisa que a gente quer para as nossas crianças. O objetivo das terapias é que as crianças sejam mais felizes, que elas ampliem repertório de brincar, que elas ampliem repertório verbal, consigam expressar o que elas querem, consigam negociar coisas, consigam mostrar que estão com dor, que estão precisando de coisas. A gente quer que essas crianças acompanhem a escola, tenham uma vida que seja uma vida que traga aprendizagem, que traga possibilidades de convívio social, de convívio com a família mais agradáveis. Então, a gente não quer terapias aversivas. Por isso, eu insisto muito que as terapias sejam naturalistas, que levem em consideração o gostar, o querer da criança. Então, eu vou falar aqui de três sinais hoje, para vocês ficarem espertos e observarem quando a gente está brincando com uma criança. Porque o brincar é a porta de entrada para as terapias. É como a gente começa a colocar estímulos, a colocar objetivos para a criança, forçar um pouquinho o cérebro dela e desenvolver tudo que a gente quer de repertório para ela, certo? Não faz sentido a gente ficar fazendo coisas se essa criança não está curtindo, se essa criança não está gostando, porque a gente aprende com motivação. Então, quais sinais na hora de uma brincadeira, junto com um brinquedo, a criança demonstra que não está mais legal brincar com você? Um primeiro sinal importante é quando vocês estão compartilhando um brinquedo e a criança puxa o brinquedo e a criança tira de você. Ao contrário de quando ela entrega e olha para ver o que você vai fazer com aquele objeto. Quando a criança puxa, ela está mostrando assim, não gostei do que você fez. Eu não gostei desse tipo de brincadeira. Eu quero o meu brinquedo só para mim. Observa se você não ficou tentando fazer só o que você queria com esse material e com esse objeto. Só demandas, só falando para a criança, faça isso, faça aquilo. Até uma hora que ela se cansou e puxou o brinquedo de você. Um outro sinal sutil é quando a criança coloca a mão. Ela coloca a mão na frente do corpo assim e às vezes ela até pisca os olhinhos nesse sentido, fazendo um movimento corporal muito sutil. Claro que isso tudo é muito rápido, é assim. E já passou. Para demonstrar assim que não está legal. Isso geralmente acontece quando a pessoa está muito próxima da criança, então está invadindo muito o espaço da criança. Ou quando a pessoa está muito perto. Quando a gente tenta ficar em cima das crianças com autismo, falando mais alto para que elas prestem atenção na gente. Isso pode ser aversivo. Crianças que têm mais sensibilidade sensorial, têm mais esse tipo de reação. Ora, se a gente está tentando brincar com uma criança, está tentando ensinar coisas para ela e ela faz sinais de que não está legal, puxa o brinquedo e faz o terceiro sinal também, que é se afastar. Quando ela recua, quando ela afasta o corpo, quando ela sai de perto do terapeuta, Se ela faz esses sinais, não faz sentido a gente continuar uma intervenção naquele momento. A gente tem que parar, ler essa postura corporal, ler esses sinais sutis e tentar voltar a seguir a liderança da criança. Vamos ver o que ela quer. O que ela está tentando fazer. Ela está tentando brincar com aquele objeto, com um determinado objetivo. Deixa eu entender o objetivo dela. Ah, ela está querendo ver movimento naquele objeto. Ok, então eu pego um outro objeto, faço também aquele movimento, falo mais baixo, me aproximo com mais cuidado, ou me afasto um pouco, saio um pouquinho para trás, mas tomo cuidado com essa criança. Porque o que eu quero é que seja agradável a minha presença para ela. Para o autismo, por exemplo, o que a gente quer é que essa criança tenha prazer com o contato social, é que seja legal para ela. E isso a gente só vai conseguir se a gente for reforçador, se a figura do terapeuta for reforçador. Isso é super importante, porque para a gente ensinar coisas, essa criança precisa admirar a gente. Ela precisa observar e querer repetir o que a gente falou, querer aprender o que a gente está mostrando. E se a gente for uma figura aversiva, chata, essa criança não vai querer aprender nada com você. Faz sentido? Coloca nos comentários se você já passou por alguma situação dessas e não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal, porque eu estou fazendo uma série de vídeos agora de comportamentos para a gente observar na criança, que são comportamentos sutis, para fazer mais deles ou fazer menos deles. No caso de hoje, fazer menos e tomar cuidado com os comportamentos que eu mostrei. Se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo!